O Apoio 20 metros Não tenho medo de alturas Faço o que você quiser Ninguém vai me impedir Sacrifico o meu bem maior Só pra te ver feliz Faço tudo o que você quiser Nem precisa pedir E eu faço qualquer loucura Só pra te ver E eu faço qualquer absurdo Só pra te pertencer Se está pronta Pule, pule Em meus braços, em meus braços Vem, vem Que eu estou pronto Se está pronta Pule, pule Em meus braços, em meus braços Vem, vem Que eu estou pronto Vem, vem Que eu estou pronto Vem, vem Que eu estou pronto Eu não tenho medo de alturas Faço o que você quiser Ninguém vai me impedir Sacrifico o meu bem maior Só pra te ver feliz Faço tudo o que você quiser E eu faço qualquer loucura Só pra te ver E eu faço qualquer loucura E eu faço qualquer loucura Só pra te pertencer Se está pronta Pule, pule Em meus braços, em meus braços Vem, vem Que eu estou pronto Vem, vem Que eu estou pronto Se está pronta Pule, pule Em meus braços, em meus braços Vem, vem Que eu estou pronto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL